Foi no início de 2020 que as ações aqui na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional feitas presencialmente tiveram que ser canceladas por conta da pandemia do novo coronavírus. A partir de então, o Grupo Sarandeiros, como um projeto de extensão dessa escola, teve que reinventar as suas ações extensionistas, especialmente voltadas para a produção e criação de coreografias inspiradas pelas tradições brasileiras. É aqui nesse espaço, na sala de dança da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que os sarandeiros, há 40 anos, vêm realizando as suas atividades presencialmente. Várias danças, várias coreografias têm sido implementadas de forma online, ou seja, os dançarinos e as dançarinas nos enviam as imagens e vamos, assim, construindo, na base da tecnologia, as coreografias que o grupo apresentava de forma presencial. Foi em casa que as nossas dançarinas e dançarinos produziram os vídeos Anunciação, que fez parte do espetáculo Além Mar, Pastorinhas, que fez parte do espetáculo Gerais de Minas, A Dança dos Guerreiros, que fizemos em espaços abertos, uma grande comemoração à cidade de Belo Horizonte, no seu aniversário em dezembro, A Dança da Iemanjá, que fez parte do premiado espetáculo Além Mar, que foi apresentado para Portugal em 2019. A Dança do Boi Bumbá, que fizemos agora, no último final de semana, aqui nas instalações da nossa unidade, com todos os cuidados possíveis para sua execução. E a Dança do Frevo, também do espetáculo Dança Brasil, que faz o corpo ferver, finalizando com a alegria da cultura popular brasileira, do Carnaval Pernambucano, este copilado de vídeos produzidos dentro do projeto Sarandeiros Dançando em Casa. Obrigado e tenham todos um excelente espetáculo com o grupo Sarandeiros da UFMG. Tchau, tchau. Música Lá por uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens, tu vens Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Ah, como eu andei E aprendi a nova lei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha E folia em folia em nome de rei Pai, eu partirei Pai, eu voltarei Vou confirmar a nova lei Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o Rei dos Reis Viva Santo Reis, por que que não viva? Viva! Viva os donos da casa, por que que não viva? Viva! Viva os visitantes, por que que não viva? Viva! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto